Música Olha pra você que acelera no Comprealto, estamos chegando na Campovel, uma loja maravilhosa. Agora em dois endereços pra você aqui na Fonso Vergueiro, hein? Pra quem sobe ao lado da padaria real, pra quem desce em frente à padaria real. Todo mundo conhece, o que você vai conhecer agora são as ofertas imperdíveis da semana especial que a Campovel preparou pra você. Lembrando que no sábado estamos aqui até as 4 da tarde e no domingo pela manhã até o almoço também. Pra você realizar o sonho do seu carro novo com atendimento especial, taxas incríveis, as melhores ofertas. Carros com qualidade, garantia e procedência, mais de 100 ofertas pra você escolher o novo carro da sua vida. Acelera e vem comigo nas ofertas da semana, confira! Então vem comigo porque já tem a primeira oferta na sua tela, um carro lindo, prata metálico, é esse Prisma LT 1.0 Flex. O carro tem vários opcionais, inclusive o MyLink, aquele sistema de multimídia pra você realmente ter muito mais conforto e tranquilidade. O carro é 2013 e na Campovel você eleva esse carro essa semana por R$ 34.900. Agora chegou a vez desse Aircross tendência, lindo, hein? 1.6, esse carro é maravilhoso. Detalhe, ele é Flex automático, só 3 mil quilômetros rodados. Ou seja, esse carro lindo branquinho que tá na sua tela é praticamente zero quilômetro. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Está aqui na Campovel te esperando. É um Citroën Aircross 2015 por R$ 58.900. Perde tempo não e vai ligando. O telefone tá na tela pra você, 3202-6062. Não deixa pra depois porque já tem uma nova oferta na sua tela, esse Fiat Grand Siena 1.4 Flex, completão, só 21 mil quilômetros rodados. Bem novinho, 2013 metálico, muita qualidade por R$ 36.900. Monte marcas de qualidade aqui na Campovel, mais de 100 ofertas pra você. Olha o Fiat Ponto que já tá na sua tela, hein? É um T-Jet 1.4 Turbo, uma verdadeira máquina, um carro esportivo fantástico e branco, uma cor linda. 2013 é o ano desse ponto e o preço dele R$ 49,900. Só aqui na Campovel, com as melhores taxas, uma negociação sensacional. O seu carro aqui entra na troca com o valor de mercado sensacional. Aproveite, olha o Focus que já tá na sua tela, é um Focus Sedan automático 2.0, completão, uma verdadeira máquina, uma nave. 2009, carro lindo e o preço é especial aqui na Campovel, R$ 36.900. No final de semana, estamos aqui esperando você, inclusive sábado e domingo, é claro, com aquele horário todo especial. Vai ligando o telefone, tá na tela e já tem na tela uma super máquina Honda, hein? É um Honda Fit DX 1.4 Flex, completinho. Se você não dirigiu esse carro ainda, vem fazer um test drive, porque o Honda Fit é uma verdadeira máquina, é espaçoso, econômico. Esse que tá na tela é 2011 e olha que preço legal, R$ 35,900. Multimarcas de qualidade na Campovel, agora em dois endereços pra você. Olha o Nissan Versa que tá na sua tela, é um SL 1.6, motor flex e carro é completão. Tem a direção vidros, travas e muito mais. O ano dele é 2012, metálico, por apenas R$ 32,900. Dá uma passadinha na Campovel, são duas lojas agora pra você, hein? Pra quem sobe e pra quem desce na Fonso Vergueiro. E olha o Corolla XEI 1.8 automático, completão, que já tá na sua tela. R$ 2003 é o ano dele, mas com qualidade sensacional, só na Campovel você vai encontrar R$ 25,900. Esse Corolla pode ser seu essa semana, sonhou com Corolla? Vem pra Campovel, porque são várias unidades na loja. Agora eu quero mostrar pra você mais um. Esse Corolla é 2011, é um XLI 1.8 flex, automático, completão. Detalhe, só 38 mil quilômetros rodados. Prata metálico, lindo, lindo, lindo. 2011 pode ser seu essa semana, por R$ 46.900. Pé de tempo não. Vem pra Campovel, multimarcas de qualidade na Fonso Vergueiro, em dois endereços. Olha o Volkswagen pintando na tela com esse Polo Sportline iMotion, sensacional, hein? Ou iMotion, como você quiser. Ele é 1.6 flex, maravilhoso esse carro, vários opcionais, 2012 e um preço muito acessível. R$ 36,900. Ah, então não perca tempo e liga no telefone que tá na sua tela, 3202-6062 ou acesse o site. Campovel.com.br, porque tá assim, ó, de ofertas e carros maravilhosos pra você aproveitar e trocar seu carro. As condições são sensacionais. Sábado e domingo, plantão de vendas aqui pra você realmente fazer um bom negócio com tranquilidade. Acelera você também e venha para Campovel. Protessom, a grife do seu carro. Som, alarmes e acessórios em geral. Confira as promoções Protessom. Bloqueador, duas parcelas de R$ 57,00. Em seu filme, a partir de R$ 60,00. Aparelho de som, duas parcelas de R$ 60,00. Alarme, duas vezes de R$ 80,00. Rua Pedro Álvares Cabral, 331. Telefone 3224-4686. Olha pra você que tá acelerando o seu sonho do carro novo no Comprealto. E claro, você quer os melhores carros com qualidade, com melhor negociação e as melhores lojas que desfilam aqui. Por isso estamos aonde, Amaury? Na Espanha Multimarcas, a melhor loja da Campo Sábio. Legal demais, pra fazer o melhor negócio pra você, olha o pátio aqui, cheinho de ofertas. O endereço é fácil também. Muito fácil, Campo Salles 1140. Telefone. É 3034-1106. Conheça as ofertas da semana, vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Olha, na tela pra você já tem um carro maravilhoso. Fala desse Palio, Amaury. É um Palio LX 4 Portas 2008 Flex. Esse carro tem direção, vidro, trave e alarme. Com uma pequena entrada, 48 de 589 mensais. Olha só, 5,89 por mês, pequena entrada. Aqui o negócio realmente é legal pra você. Na Espanha Multimarcas, esse Prisma que tá na tela tem espaço e economia, né? Com certeza, é um Prisma Max 2008 1.4 Flex. Ele tem direção, vidro, trave e alarme. Com uma pequena entrada, 48 de 569 mensais. Uma oferta melhor que a outra. Dá uma passadinha aqui na loja, você vai conhecer. Esse Fiesta é um carro econômico, espaçoso por dentro, um hatch fantástico. Maravilhoso carro, um Fiesta hatch 2008 4 Portas Flex. Com uma pequena entrada, 48 de 539 apenas. Só 539. Cabe no bolso, cabe o carro na sua garagem. Agora vamos falar desse carro que é de patrão, Amaury. Maravilhoso, o Megane CD 2008. Ele é automático, tem couro, ele é completo. Com uma pequena entrada, 48 vezes de 749 mensais. Pede tempo não e vai ligando. O telefone tá na sua tela, no horário comercial você faz o melhor negócio. E agora, mais uma ideia bacana pra você aqui na Espanha. Uma ideia 2007 ELX 4 Portas Flex completa, maravilhosa. Com uma pequena entrada, 48 de 619 mensais. Ah, eu tenho certeza, se você fizer um test drive nesse carro, você vai se apaixonar. Uma dirigibilidade fantástica. Pra fechar, tem o Uno, que tem preço e economia, Amaury. Uno 2010 Fireflex Economy. Sem entrada nenhuma, 48 de 569 mensais. Vem fazer um test drive, vem dar uma volta nos carros, vem conhecer esse pátio que tá lotadinho. Confira mais no site. espanhamultimarcas.com.br Quer fazer um contato via WhatsApp? Na palma da mão você tem a oferta e a negociação com muita tranquilidade, Amaury. É isso aí, o prefixo é 1599655276. Legal demais. Quer um carro com qualidade e uma negociação legal? Em Sorocaba tem, aqui na Espanha Multimarcas. Acelere e venha. Pra onde? Espanha Multimarcas, a melhor loja da Campos Salles. Vem pra cá. Acelerando com as melhores ofertas pra você aqui no CompreAuto, chegou a vez de Planalto Veículos. Tradição de mais de 30 anos, são décadas, trazendo pra você o melhor do setor automotivo. Quer comprar, vender ou trocar? O melhor negócio é na Planalto. O seu carro pode ser vendido aqui por consignação. Entre em contato e veja o bom negócio que eles fazem pra você. Falando de oferta, confira agora o desfile das ofertas da semana. Olha que carro lindo já tá na sua tela, é Mazafira, hein? Carro família, espaçoso, sete lugares. Cabe todo mundo pra aquele passeio especial pro dia a dia, muito espaço. Mazafira Elite, 2005 completinha. Mais bancos em couro e airbag. O preço era R$ 28.500, mas baixou pra R$ 26.900. Então aproveite, ofertas do Planalto. Mais uma oferta pintou na telinha do CompreAuto, é um Peugeot 207 lindo. Branquinho, 2012, super novo. O carro é 1.4, completinho. Tem ar, direção, vidros, travas e muito mais. E olha que preço legal na Planalto Veículos. R$ 25.500, pede tempo não e vai ligando em 3231-2233. O telefone pra você ligar e tirar suas dúvidas, claro, no horário comercial. Olha que Fox bacana já tá na sua tela, quatro portas. O carro é novo, novo, novo. Tem direção hidráulica, travas elétricas, tem alarme, prata metálico 2009. E olha que preço bacana só pra você aqui na Planalto Veículos. Um preço legal, R$ 21.500. Pra você que sonhou com Corolla, qualidade Toyota, tá na tela pra você aqui na Planalto Veículos. Emelino Matarazzo 1010. É um Corolla XEI 2010, ele é completão, carro maravilhoso. Detalhe, bancos em couro, automático, uma dirigibilidade fantástica. E preço também legal aqui na Planalto nesse Corolla, R$ 46.500. Vamos falar de uma caminhonete que é sensacional, essa S10 LTZ que tá na sua tela, hein. Carro maravilhoso, cabine dupla, espaço, motor flex, único dono, é 4x4, completinha. Tudo de bom, tudo que você sempre sonhou. 2013, esse carro é metálico, lindo, tá bem novinho. Vem fazer um test drive, vem a conhecer de perto aqui na Planalto Veículos. Emelino Matarazzo 1010, telefone tá na tela pra você ligar, 32312233. Eu nem vou falar o preço dessa caminhonete, porque tá incrível. Então dá uma passadinha aqui na Planalto. Aproveite, ofertas sensacionais, sempre da Planalto no programa CompreAuto. Acelera e vem pra cá. Olha pra você no CompreAuto uma dica certa na hora de trocar seu carro. Afinal de contas, troque seu carro nas melhores lojas, com as melhores ofertas do CompreAuto, mas sempre com a segurança de terceira visão. Vicente, o que a terceira visão oferece? Terceira visão hoje, a gente tem mais de 10 anos, quase 10 anos aqui em Sorocaba. A gente oferece o serviço de perícia cautelar, onde você pode verificar a procedência do veículo que você tá comprando. Antes de fechar o negócio, solicite uma vistoria da terceira visão, pra você não levar um prejuízo aí pra casa. Depois que você comprar o seu carro, a gente também oferece o serviço de laudo de transferência. Fez o laudo de transferência com a gente, é só entregar lá no setor de documentação do Detran, não precisa mais fazer vistoria, agendar, do jeito que tem que ser, rápido e seguro. Legal. Terceira visão, facilitando a sua vida, oferecendo segurança pra você. O endereço é fácil, próximo do Carrefour, Santa Maria? Isso. Rua Jerônimo da Veiga, número 11, atrás do Carrefour, Santa Maria. Pra você ligar, o telefone tá na telinha também, né Vicente? O telefone lá é 32336516, pode procurar lá o Vicente ou o Fernando, a gente vai estar à disposição lá pra atender vocês. É isso aí, acelere seu sonho com tranquilidade no seu carrão com a terceira visão. Olha, pra acelerar o sonho do seu carro novo, seminovo, zero quilômetro, enfim, tem que ter qualidade e tranquilidade sempre. Por isso estamos aqui com o Renato. Que loja é essa, Renato? A Santa Clara VX, que além de tudo, muita credibilidade com os nossos 25 anos de mercado, graças a Deus. É, Bodas de Prata, nesse ano de 2015, sensacional, sempre com atendimento especial e oferecendo de tudo, além do carro, com qualidade pro nosso telespectador e pro consumidor da Sorocaba região. Exatamente, muita credibilidade, muita amizade que a gente acaba curtindo no fim também com os clientes. Os clientes ficam satisfeitos, voltam, muitos clientes vão embora de Sorocaba, continuam comprando com a gente aqui, como você tem visto sempre aqui o pessoal de fora. Então, pra gente é uma satisfação esses 25 anos, na realidade, servindo Sorocaba e região. Com fidelização de clientes, o que não é nada fácil, só uma loja como a Santa Clara e umas grandes lojas da cidade podem proporcionar isso pra você. Falando de oferta, a gente começa com a primeira na sua tela. Sensacional esse carro, né? Isso, vamos falar dessa Captiva, que tá muito procurada também, é uma 2.4 preta 2009 Sport, maravilhosa. O carro é pra 45.500 essa semana. Olha aí, você que sonhou com SUV de qualidade, essa Captiva tem preço especial aqui na Santa Clara. Agora tem mais uma máquina na tela, essa é qualidade também. Exatamente, esse carro aqui é uma Hilux SRV 4x4, cinza 2008, também de único dono, esse carro tem apenas 97 mil quilômetros originais, carro pra 82.500 reais. Maravilha, Renato. Lembrando que aqui, todos os carros tem muita qualidade, independente do ano do carro. Eco Sport é um dos mais vendidos também. Muito vendido, é Eco Sport 2.0 Freestyle Preta 2009, também de único dono, carro. Maravilhosa, 32.900 reais. Tá vendo só? Só carros top de linha, fantásticas ofertas. O telefone tá na tela, vai ligando. 3233-3400. E agora, tem qualidade Honda. Vamos falar dessa CR-V EXL, que é aquela 4x4, top com teto. Único dono também, novíssima mesmo. Essa você não perde viagem. 63.800 reais. Maravilha, Renato. Agora, utilitário na loja, tem várias, né? Tem Kombi, tem Kombi, tem Montana, tem Estrada, tem Saveiro. Mas vamos falar hoje dessa Montana Sport, prata 2008, pra quem gosta, levemente rebaixada, completa 1.8 com couro, uma roda 17 maravilhosa, 24.500 reais. Fantástica oferta pra você. Olha, tem muito mais, as ofertas não param por aí. E a loja tá aqui de segunda a sexta, no sábado também. E no sábado, até as 14 horas, você pode visitar também o nosso site, que é o www.santaclaraweb.com.br. É bom que procure pelo site, porque nós estamos com um estoque de quase 80 carros dentro da loja. Então, a gente faz uma oferta de 5, 6 carros. Mas, na realidade, a gente tem uns 80 carros aqui pra servir você. Ou então, também no nosso telefone, que é o fácil também, é o 15 32 33 34 00. Ou uma visita à nossa loja, que fica na rua Santa Clara, número 349, no centro de Sorocaba, próximo à rodoviária, como referência. Acelera e vem pra Santa Clara. Na hora de abastecer seu veículo, você precisa de qualidade, confiança e bom atendimento. O Posto Gigante oferece a você muito mais do que combustível de qualidade. Temos uma equipe treinada e especializada para cuidar do seu carro. Troca de óleo, calibragem de pneus, lavagem de parabrisas, serviços gerais e mecânica, acessórios e aquele cafezinho de cortesia. Qualidade Ipiranga, 24 horas com você. Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.801 Posto Gigante. Abastecendo Sorocaba e Votorantim. Para acelerar no Comprealto, agora chegou a hora do lugar certo para quem quer um carro de qualidade. Estou falando diretamente da Localiza Seminovos. E você sabe, hein? Aqui você vai encontrar carros com muita qualidade, novos, novinhos. Afinal de contas, o odômetro aqui diz a verdade. São baixas quilometragem, mesmo nos veículos. Também são completos de verdade. Completo Menuzar não existe. Entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. O IPVA 2015, claro, que já está pago para você. Tudo isso e muito mais nesse pátio recheadíssimo de ofertas que você confere agora. Vem comigo porque está pintando o Gol. Olha que Gol maravilhoso na telinha do Comprealto aqui na Localiza Seminovos, hein? É um Gol City 1.0. Quatro portas. Ele é completinho. 2015, esse Gol novinho, novinho. Aquele cheiro de carro novo. Você merece. A partir de R$ 29,990, você pode levar esse Gol para a sua casa ainda esta semana. Ou pequena entrada em mensais de R$ 699, eu disse R$ 699 mensais. Tem Voyage, tem Duster. Mas eu quero falar para você de casa desse Sandero que está aqui, ó. Uma cor diferenciada muito bacana. Olha que Sandero legal, hein? É um Sandero 1.0 Expression 2014 completo, mais airbag ABS a partir de R$ 28,990. Ou pequena entrada em mensais de R$ 699, eu disse R$ 699. Quer Uno? Olha que Uno maravilhoso já está na telinha para você com preço especial também. Uno Vivace 1.0 2014. 4 portas completinho, mais ABS airbag a partir de R$ 26,990. R$ 26,990 ou mensais de R$ 649, eu disse R$ 649, eu disse R$ 649, cabe no seu bolso. Fiesta Rete 2014 1.0 completinho, mais ABS airbag. Enfim, com ar de direção, vidros, travas, é completo mesmo, pessoal. A partir de R$ 26,990 ou pequena entrada em mensais de R$ 699. E tem mais, olha que Voyage lindo para você do Compre Auto aqui na Localize. Um Voyage 1.6 MSI 2015. Esse carro é completinho, a partir de R$ 39,990. R$ 39,990, tem mais para você. Olha o Focus que eu vou mostrar para você. É o novo Focus Sedan. Dá uma olhadinha nessa super máquina, está na sua tela, é 2.0 2014. Completíssimo detalhe, hein? Automático, a partir de R$ 63,990. Eu disse R$ 63,990 agora, tem a Duster para você. O carro é 1.6, é uma Duster Dynamic 2014. Completinho esse carro, por R$ 51,990. Eu disse R$ 51,990. Então, não perde tempo rodando por aí. Venha direto para o lugar certo que tem carro de qualidade para você. Só aqui na Localize Seminovos, o lugar certo para quem quer carro de qualidade. É você do Compre Auto. Lembrando, hein? Aqui a entrada é facilitada e até 10 vezes no cartão. O endereço é muito fácil, Marginal Dom Aguirre, R$ 2.945. Telefone 0800 200 2000 ou 2101 5350. Lembrando você de casa, no sábado, também no domingo e feriados. Aqui na Localize Seminovos, você faz o melhor negócio. Então, fica andando por aí não. Realize seu sonho aqui. Localize Seminovos, do programa Compre Auto. Olha para você do Compre Auto. Acelerar com a documentação, tudo em ordem, é a melhor dica. E a melhor dica para você agora é Dakar Despachante. Silvio, aqui você tem tudo relacionado à documentação de veículos, né? Sem dúvida, Carlinho. Nós prestamos o melhor serviço de Sorocaba. Venha conferir conosco. Licenciamento, transferência, renovação da sua CNH. Fazemos o seguro do seu veículo. Cote conosco. Nós trabalhamos com as melhores companhias do país. E aqui você faz parcelamento de toda a documentação. Sem dúvida, Carlinho. Nós parcelamos até em 12 vezes do seu cartão com a menor taxa de juros. Facilidade é aqui na Dakar Despachante. O endereço está na sua tela. É na Comendador Wetter 1268 e o site é o despdakar.com.br. Para você ligar o telefone também é muito fácil. Sim, é o 33317799. Despachante Dakar. Acelerando com segurança no programa Compre Auto. Acelerando no Compre Auto, a hora é a vez de estilo automóveis. Mas, afinal de contas, você precisa de qualidade, garantia, procedência. Um carro muito bom na sua garagem, mas com muito estilo. Então, venha para a loja certa na 31 de março em Votorantim. 908. Para quem vai para a Piedade, a última loja direita. Para quem chega de Piedade e vai para Sorocaba. Aqui, logo à esquerda, na entrada da cidade. Olha, não vendemos carros nesta loja. Realizamos o seu sonho. E as ofertas que desfilam agora para você no Compre Auto. Confira. Olha, para começar, um carro que realmente é um carro dos sonhos. Grand Caravan. Qualidade. Um carro lindo. Fantástico, hein? Oferta para você realmente aproveitar. Venha conhecer de perto essa super máquina. Que é um carro completão, com DVD. Porta-malas fantásticos. Portas laterais automáticas. Esse carro é sete lugares. Para toda a família. Para você que faz transporte executivo. Um carro maravilhoso. Venha conhecer de perto, porque o preço é muito especial na estilo automóveis. R$ 42.900. Vamos falar de utilitário com qualidade agora. Massaveiro, linda, branca, que está na sua tela. Carro maravilhoso. Bem novinho também, hein? Ano 2014, completinha. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas. Detalhe, só 20 mil quilômetros rodados. Então, é um carro bem novinho, cheirando ainda carro zero. Para você do Compre Auto aqui na Estilo Automóveis. R$ 31.900. Essa Saveiro pode ser sua ainda esta semana. Ah, e o telefone para você ligar no horário comercial. 3247-2724. E tem mais ofertas para você. Esse palio que está na sua tela, maravilhoso. Prata Metálico 2011. É um palio atrativo 1.4 com pneus novos. O carro tem quatro cortes. Espaço super completo. Para você que procura a show na Estilo Automóveis aqui em Botorantim. Por apenas R$ 25.900. Multimarcas de qualidade, vários modelos, várias cores. É só escolher o seu carro que está aqui na Estilo Automóveis. Fantástico oferta agora para você. É um Corolla XEI. É um carro fantástico. Você que sempre sonhou, 2005 é esse que já está na sua tela. Super conservado por R$ 26.900. Para fechar legal, fechar bacana. Olha que Fox bacana na sua tela, hein? Um Fox 1.0 preto 2007. Ele é completo. Vários opcionais. Carro fantástico. Só R$ 20.900. Falamos de Estilo Automóveis. Para Votorantim e toda a região metropolitana de Sorocaba. Perde tempo não. E venha fazer uma troca de carro em grande estilo. Telefone está na tela. Aqui na 31 de março, 908. Esperando você. Acelera e vem para Estilo. Vem para Estilo. Com seguro. Com seguro. Fafa Mil. Guincho 24 horas. Precisando, ligue 7835-7201. Olha, o Compre Auto traz você para Votorantim mais uma vez. Para você de Sorocaba e toda a região. Chegando em Votorantim, na 31 de março, número 110 à direita. Você vai encontrar bem próximo da prefeitura. Líder Veículos. Com carros com muita qualidade, procedência. E os preços baixaram aqui para você aproveitar. Telefone está na sua tela. 3247-5281. Para acelerar no Compre Auto é muito fácil. Venha para Líder Veículos fazer um bom negócio. Confira agora as ofertas da semana. Vem comigo. Olha o gol na telinha aqui do Compre Auto. Líder Veículos e um Gol G4 vermelho. Lindo, hein? 2013 esse carro. Maravilhoso. Tem vidros elétricos, tem travas elétricas, tem alarme. Carro só tem 30 mil quilômetros rodados. 21 mil e 900. Não, agora baixou. Só 21 mil reais esse Gol para você aqui na Líder. Olha, mais uma oferta legal para você do Compre Auto. É um Corsa Premium, metálico 2010. É um sedã fantástico, hein? Vários opcionais. Motor 1.4, flex. Era 24,900. Mas para você do Compre Auto, aqui na Líder, o preço baixou para 23 mil e 900 reais. Então, acelere seu sonho. 32475281. Ofertas sensacionais na Líder. Veículos em Votorantim. Olha o Uno Way maravilhoso. Com vidros elétricos. Carro é preto 2011. Bem novinho, hein? 24 mil e 900 reais. Era o preço. Agora baixou para 23 mil e 900. Carro espaçoso, confortável para o dia a dia. Sensacional oferta. E agora tem mais uma oferta sensacional. Essa EcoSport XLS. Maravilhosa. 2005. Carro a gasolina completinha. Detalhe, hein? Bancos em couro de 25 mil e 900. Também baixou para 24 mil e 900. Para finalizar as ofertas, olha que ideia bacana para você aqui na Líder Veículos em Votorantim. 31 de março, hein? Essa ideia. Elx 1.4. Prata metálica linda. 2 mil e 7. Carro completinho. Tem ar, direção, vidros, travas, alarme e muito mais. 23 mil e 900. Era o preço. Agora baixou para 22 mil e 900. Tudo isso e muito mais para você no Compre Auto aqui na Líder Veículos. Perde tempo não. E venha para cá. 31 de março em Votorantim. O número é 110. Pátio está recheado de ofertas imperdíveis. Então, na hora de trocar seu carro, Líder Veículos aqui. O telefone está na telinha. Perde tempo não. Acelera aí. Vem para cá. Começou aquele nhe-nhe-nhe. Empurra, empurra. É hora do quê? Disque Baterias. 30, 23, 4, 2, 3, 1. Várias marcas de baterias para carro, moto, caminhão, alarme. Baterias com selo do Inmetro e um ano de garantia. Aproveite promoção. Baterias a partir de 106 reais. Avenida Celso Miguel dos Santos, 180, Centro Votorantim. Disque Baterias. 30, 23, 4, 2, 3, 1. E acabe com aquele nhe-nhe-nhe. Olha para você de Votorantim, Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Quer trocar seu carro e realizar o seu sonho? Acelere para Reis Veículos. Aqui na Avenida Filomena Lopes Vasque, 71, ao lado do Comilão. Bem próximo da Avenida Otávio Augusto Rangel. Nesta esquina fantástica, cheia de ofertas para você realizar o seu sonho. Perde tempo não. O bom negócio está aqui. Carro sem entrada. Troca com troco. Um ano de garantia. O IPVA 2015 já está pago. O que mais você está esperando? Vem para cá e confira agora as ofertas da semana. Acelera! Olha, então para começar, vem comigo acelerando nesse J6. Qualidade Jack na sua tela. Carro é 2.0, cinza metálico 2012. Completíssimo, com garantia até 2018. Olha só, um carro com garantia até 2018. Para você não ter dor de cabeça, nem problemas nenhum. Preço especial aqui na Reis Veículos. Era R$ 39,900, mas baixou para R$ 35,900. Vamos falar de um Astra lindo que já está na sua tela? É esse Astra Hatch pretinho, bacana, 2007. O carro é completinho, hein? Mais roda de liga leve. Preço sensacional só na Reis para você. Aqui ao lado do comilão. Era R$ 27,900, baixou para R$ 24,900. Um carro completo com mais direção. Tudo isso e muito mais para você. Quer garantia de um ano? Quer carro sem entrada? Vem para a Reis, você também. Olha o Fox 1.0 que já está na sua tela, hein? Vermelho, bacana esse carro, 2006. Financiamento total para você, com parcelas que cabem no seu bolso. Venha conferir. Ou liga. 30, 23, 23, 30. Acelerando o seu sonho com qualidade aqui na Reis Veículos. Para falar de qualidade e espaço, olha essa blazer que está na sua tela, hein? Uma Blazer Advante 2.4, prata metálica 2005. Tem ar-condicionado, direção hidráulica. Detalhe, gás natural veicular, GNV. Muito mais economia para você, com espaço e tranquilidade. Era R$ 29,900,00, mas agora essa blazer pode ser sua por R$ 26,900. O preço baixou aqui na Reis Veículos para você aproveitar. Para falar de economia, tem mais uma na sua telinha, hein? Olha o Celta Spirit lindo, prata metálico 2006. O mais econômico do Brasil. Confira os planos de financiamento nesse carro. Que pode ser com pequena entrada, sem entrada. Você faz o melhor plano aqui na Reis Veículos. Nesse Celta que eu mostrei para você, que é econômico, espaçoso por dentro. E você faz um vira-vira com muita tranquilidade. Quer um bom negócio? Vem para a Reis. Telefone está na telinha. 30, 23, 23, 30. Aqui na Filomena Lopes Vasco, em 71. Próximo ao Comilão, ao lado do Comilão, na verdade. Você encontra um bom negócio, atendimento, carros com garantia até de um ano. Tudo isso e muito mais para você acelerar no CompreAuto para Reis Veículos. Pede tempo não e vem para cá. Pede tempo não e vem para você acelerar no CompreAuto para o 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 CompreAuto.